Eu sei que a nação vai sentir falta Nosso menino de ouro Saudades vai deixar O xodo da nação jogar demais E seu talento o garoto Na Europa vai mostrar Vai jogar pra valer O mundo vai conhecer Mais uma cria do Mengão Renier É craque, humilde E no real tem tudo pra crescer Muito obrigado pelo que fez A nação não vai te esquecer Renier Jesus é bravo Mete logo um vá por vá E no real Madri vai buscar seu espaço Esse moleque é pura luz Seu nome é Renier Jesus Sua vontade de vencer Com alegria pude ver Jogou com raça Só temos a agradecer Obrigado Renier Quer ficar por dentro de tudo que rola no mundo da bola? Vai chejar o Unifold com o primeiro link na descrição Representa e a nação vai torcer Porque no Mengão fez por merecer Jogou e encantou e a nação só tem a agradecer Muito obrigado pelo que fez A nação não vai te esquecer Renier Jesus é bravo Mete logo um vá por vá E no real Madri vai buscar seu espaço Esse moleque é pura luz Seu nome é Renier Jesus Sua vontade de vencer Com alegria pude ver Jogou com raça Só temos a agradecer Muito obrigado pelo que fez A nação não vai te esquecer Sua vontade de vencer Com alegria pude ver Jogou com raça Só temos a agradecer Obrigado Renier Obrigado Renier Obrigado Renier Obrigado Renier Obrigado Renier Obrigado.